Você está ouvindo? 3 horas e uns quebrados da manhã Tamo junto com a Mbada K Nao Clue Destino Channel O canal que tem mijo de égua Olha nós aí entrando em Londres Mais uma vez que a geladeira batendo atrás Curuz É só que ela Ainda mais que está meio calorzinho E a carga de congelados Ela vai que vai Vamos entregar aqui Acho que é aqui embaixo Brentford Não, Brentford Brentford É isso aí mesmo Deixa eu pegar o mapinha aqui já Famosos valzinho, bolinha, valzinho, bolinha Mas eu acho que eu já fui nesse lugar aqui já Não é difícil não Estou lembrando por causa da igreja que tem aqui do lado Do lado do supermercado Norte circular Tiswick A4 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 A416 A205 Eu passei dois Abri na boca Eu não dormi Passei dois deles aqui atrás Os meus indígenas não andam direito Eles ficaram para trás Não sei se vocês estão Tem uma loja aqui de Acton Que é aqui do lado Tem essa aqui de Brentford Eu não sei né Vai que eles estão indo para o mesmo lugar que eu Já solerei e deixei os caras para trás Minha lembrança aqui tinha um radar Cadê? Ah, aqui Aqui Não está pesado nem nada Está bem Está bem de boa A215 Brentford Ó, a polícia deu o feche ali Caraca Lá vai mais uma aqui Até a próxima Ataque é a dezenas e cinco. Ixi, uma, duas, três, quatro, araca, tá dando aquele vento com aquele cheirinho de chuva, deu uma refrescada boa agora, ainda bem, tava horrível esse tempo atrás aí, esse dia atrás, né, muito úmido. Aqui já tem restrição. Onde eu vou entrar aqui tem restrição. Acho que eu tô aqui, esse semáforo, um pouquinho mais pra frente ali, tá o... Vai tá o bendito, né? Tá. 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 Tem que tomar cuidado pra eu não passar ele, se eu passar ele aí eu tô fudido, pra eu virar lá na frente, lá não tem lugar, né? Já aconteceu uma vez comigo, então... Não. Nem. Não. Não. Cara, esses dias Esses dias aí Tá tão foda na questão de trabalho Que pelo amor de Deus É uma cancelação atrás da outra Tá um negócio horrível McDonald's Semáforo do McDonald's Tá aqui Um pouquinho mais pra frente Ele vai aparecer aqui à direita Aqui eu tenho que virar antes dele Não depois, antes Aqui eu tenho que virar antes dele Fala da mãe aqui Ele tá lá Eu tenho que virar aqui É aqui? Igual não lembro Deve ser, né? Não pode virar? Errei? Não, acertei Hoje eu arrebentei minha mão toda Aqui que eu fui trocar O tubo de Os tubo de ar De ar não De Como que fala? Onde sai lá do Negocinho de água aqui E vai lá pro motor O intercooler Fui trocar aquele negócio ali Mas rebentei a mão toda Rasguei os dedos Mecânico improvisado É foda, viu? A igreja ali Aqui nós jogamos em cima da carçada Vamos lá desligar a geladeira Porque senão vai acordar A vizinhança toda Neguinho fica maluco aqui, né? Tô com a mão toda fodida, né? Vou matar a vizinhança de raiva Três horas da manhã Essa geladeira de jeito aí Caralho Pronto Ainda tem um alarme ainda Porque o negócio foi o seguinte O mecânico falou Que pra trocar esse negócio aí Ia gastar não sei quantas horas Aí eu fui lá e fiz minhas contas Pera aí Eu fiquei pensando Pera aí Esse tanto de hora Pra trocar uma porra de um tubo Tubo não Porque ele é Ele é feito assim Ele é dessa maneira aqui, né? Ele tem quatro Dois grossos Dois pequenos, né? Ele vai aqui pro Pro negocinho aqui O reservador aqui de água Que tem aqui, né? A caixinha de água Que tem aqui na frente Dois desce pra cá Pro lado de baixo do motor E dois vai pro lado de lá Aí eu, caramba Quanto que vai ser difícil Pra tirar, né? Tirar as braçadeirinhas Quatro braçadeiras de cá E quatro braçadeiras de lá Porra Não, porque tem que desmontar isso Tem que desmontar aqui Eu falei assim Foda-se Dá essa porra aí Que eu desmonto sozinho Obviamente Eu gastei mais olhos Do que o cara falou Que ia gastar Por quê? Eu não tenho experiência nenhuma Sem mexer com mecânica Além de rebentar a mão toda Rasgar aqui Rasgar ali Aquela coisa toda Mas troquei o treino Ficou até bom Com servição Ó, o cara já saiu ali Seis e quarenta Vou tirar a minha luva daqui Também tá armando chuva ali pra fora Demorou demais Dois horas e tanto Quase três horas A igreja ali ó Sem pouso Volou demais Volou demais Ok A igreja ali ó A igreja ali ó Mãe nem Sabia. Não, sete horas da manhã agora é aquela, né? Agora é aquela. Não, como se diz? Agora são elas, né? Trânsitozinho daquilo bem medíocre, né? Trânsitozinho daquilo bem medíocre, né? Trânsitozinho daquilo bem medíocre. Hoje eu vou arrumar as buzinhas, né? Lá em cima. Hoje eu vou chegar lá e ver se eu consigo montar o... Trocar o retrovisor do Volvo, né? Olha aí. Poxa, a maioria do prefeito aqui é encher isso aqui de faixa de bicicleta pra tudo quanto é country, né? É incrível. Tchau. 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 Voxel Bridge Closed E o que não virou de bicicleta Virou de ônibus Ou seja, onde tinha duas faixas Agora fica só uma Vim aqui dentro e ficou horrível Ficou a coisa mais horrível do mundo Já não prestava, né? Vim aqui Vim aqui Vim aqui Vamos lá. Vamos lá. Uma das porteiras ali, o pessoal tá... Tá trabalhando com o moçol, né? Tá dando um pouco de fila aí. Ainda mais o horário, né? Oito e uns quebrados da manhã. Aqui agora eu vou só desengatar aqui e ir embora. Qualquer beijinha dessa aqui no meio já era. Aí põe aqui, ó. Na primeira que a gente pegar lá é papum, ó. Perfeito, ó. Perfeitamente perfeito. Cadê o Raivisa? Vamos lá. Perfeito. 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 só que o jeito dele falar clandestino, eu achei meio estranho, ele falou clandestino muito bem, aqui eles pronunciam mal pra caralho, clandestino, 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 uma coisa assim, esse outro chegou aqui e falou clandestino, eu não sou daqui, é daqui meu ovo, daqui, aí o mecânico aqui, ele tava aqui colocando diesel, essa empresa aqui do lado aqui, eles usam essa bomba do Dave aqui pra colocar diesel, ó o motor já acabou lá ó, o caminhãozinho dele já tá parcado lá, já foi embora pra casa aquele que começou com clandestino, 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 aí o mecânico pegou e me falou vamos fazer esse cara, ele é... ele é português e eu... ah, é? essa geladeirinha, gente, quem que é? esses canhazô aí esses negão enche de bagulheira aqui, caramba, ei, 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 ei o cara vai juntando tranqueira aqui, igual eles já socaram até o Mercedes-Benz dentro desse baú aqui, ó ontem ele tava suspendendo ele aí, pra colocar ele aí dentro com a empilhadeira, né? porque a gambiarra deles aqui é tudo... olha aí lá gambiarra deles é tudo no... no old school tirava... olha lá o Mercedes lá ainda tem um Jeep dentro também, ela eu fico encapulado com esse cara, porque... o Mercedes aí é dado não sei quem tava jogando fora aí, deu pra ele toda vez que ele chegou alguma coisa de novo aqui, ele vem me mostrar, né? eu... adivinha quanto que eu paguei nisso aqui? eu falo assim, ah, você não pagou nada dessa porra, não, não eu paguei 10 contos, foi assim, caraca e o Mercedes, e o Mercedão aí? esse aqui foi dado, foi de graça e o caminhão? 100 contos e aquilo? 200, e isso aqui é mil ou seja, esses Mercedes cês tão vendo aí, ó olha aí é pra África tá alguém tava jogando o carro fora, deu pra ele além desse, né, de ter um ré aí, que ele dá o único caminhão que eu ainda não vi aqui no meio do no meio da bagueira dele aqui, foi o WTK WTK o Dave não quer dar pra ele, não e o Dave manda o WTK pra África, caramba não, tá bom ainda, WTK tá bom Dave manda essa porra pra África ele não quer mandar o WTK pra África, não operação operação, trabalhada, concluída vamos desligar tudo aqui agora tirar o cartão eu tô indo pra casa na van porque o meu o meu digníssimo aqui do lado, aqui, ele ele tá com o motor de arranque pifado motor de arranque o uma parte do cardão lá de baixo, lá também tá tá batendo, né tem que trocar o do cardão é besteira é fácil de trocar, mas o motor de arranque ali não eu andei vendo uns tutorial aí no YouTube aí o bagulho é meio tenebroso ou seja, eu não acho que eu não dou conta de trocar sozinho não eu posso até arriscar, né mas eu nunca me enchi então e eu já até comprei, né, tá lá dentro lá mas o primo do do outro aí o cara o cara mexe bem o cara é puta de um mecânico ele sabe mexer, né eu vi, eles arrumaram uma BMW igual essa minha aqui mesma coisa eles trocaram os braços de direção trocou pistão trocou tudo aqui, né trocar tudo aqui jogou dentro do baú e mandou pra África aí eu perguntei ele lá, né, se ele se ele sabia trocar o cara olhou e falou ah, mas cê é besteira aí cê é coisa à toa cê é coisa à toa pra trocar cê é, pra quem sabe é, né mas pra quem não sabe igual eu é mais fácil eu meter fogo no carro do que conseguir trocar esse negócio aí aí eu vou ver se vou ver se com eles eles conseguem, um dia que ele tá mais forgado o dia que tiver mais forgado eu vou eu venho aqui com ele e ele me ajuda a trocar 300 pilão essa bosta, hein motorzinho de arranque e eu inevitavelmente vou ter que desfazer dele não vou poder ficar com ele mais não o melhor carro que eu já tive o melhor carro que eu já achei na minha vida foi esse daqui mas devido aí as linhas ambientais aí eu deixei até a chave aqui pra ele aqui, tá a peça aí aparentemente parece não ser difícil de trocar né meu o problema é que essa ele fica, ele tá de baixo a lente, a lente tá atrás do motor tá bem embaixo tô dizendo eles que é melhor nos tutoriais do youtube o cara desmota essa porra todinha aqui em cima né pra chegar ali lá e ele ali, falou pra mim que não falou assim, não, não a gente suspende o carro com a empilhadeira o jeito deles aí a gente levanta o carro com a empilhadeira e e pega por debaixo a gente troca ele por debaixo não tem que desmontar esse tanto de coisa em cima que você viu aí não aí ué então você sabe se é o cara ou esperar mas confia né os caras desmontaram o motor todinho arrumaram e o carro funcionou aqui na minha frente então os caras sabem o que que faz e eu vou ficar por aqui vou encerrando meu dia beijo na bunda acabado até a próxima vem pé vim ai vim ai vim ai vê vim ai